Pedro Davi, na minha opinião e na opinião de várias pessoas importantes da fotografia brasileira, é um dos nomes que mais aparecem hoje na fotografia contemporânea brasileira. Ele tem um trabalho muito sensível, ele transforma o cotidiano em obras de arte verdadeiras. As duas séries que a gente está expondo aqui são experiências de vida dele quando ele estava procurando um lugar para morar. Então a primeira série mostra luzes de janelas que iam gravando as paredes dos apartamentos que ele visitava. Então às vezes passava assim algum tempo, algumas horas dentro do apartamento e apreciando as luzes e tornando aquela visita que se tornaria chata, uma visita muito agradável. E assim que ele conseguiu o apartamento, ele acabou a série Aluga-se, ele conseguiu um apartamento com terraço, tudo o que ele queria, espaço, ele se mudou para lá. Não conseguiu aproveitar. Assim que ele se mudou, ele foi reparando que os vizinhos jogavam coisas de cima, sempre que ele abria a varanda tinha pedaço de papel, gilete, essas coisas. Aí ele pensou em fotografar isso também para variar. Aí ele fez a série Coisas Caindo do Céu, porque como era um conjunto residencial, ele não sabia exatamente que vizinho ele estava jogando. Então praticamente eram coisas que caíam do céu para ele.